Fala galera, beleza? O que você fala? É o Drago e começando mais um vídeo rápido com uma notícia que eu vi que eu achei muito interessante e achei que compartilhar também aqui com certeza vai ser uma notícia boa para aqueles amantes de monstros e etc que está esperando há muito tempo no jogo. Um recadinho rápido antes de começar o vídeo que é Overclock. Overclock nos deu um cupom de 10% de desconto. Só você usar Dragon 10. Lá no site, está na descrição também o link. Vou deixar no comentário fixado o link também com o cupom para você usar para ter 10% de desconto em toda a loja para você poder comprar os seus itens Overclock. Ele não é igual um energético. Recomendado literalmente para dar um Overclock na sua performance, para dar um boost. Se todas as peças do computador dá para você dar uma Overclockada e aumentar a performance, então por que a gente não faz nós mesmos? Então, diferente de um energético, ele te ajuda muito com concentração e foco em estudo ou, claro, se você quiser usar para os seus jogos para aprimorar e aumentar o seu ranking também, para aumentar o seu foco, a sua concentração e, claro, também se for para usar para os estudos, a sua produtividade e também a sua retenção. Porque estudos feitos baseados na colina presente ali dentro da fórmula da Overclock, ela melhora nossos neurosensores e a gente consegue ter mais produtividade. Os dados são carregados mais fáceis, ajudam a levar a informação para o nosso cérebro. Então, você consegue dar um Overclock e dar um boost na sua performance. Então, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link do comentário, vou deixar também aqui na descrição o site do Overclock para você poder comprar também o seu Overclock com a shakeira também e o cupom para ter 10% de desconto. Beleza? Vamos para o vídeo. Como você viu no título desse vídeo mesmo, a Belvete não é um monstro. Ela é mais humanoide do que isso. Vamos falar sobre isso e mais uma outra notícia que saiu que dou sobre uma única finalização de uma skin no TFT. Beleza? Bora para o vídeo? Começando com a Belvete. A Belvete é uma campeã monstruosa. Ela até tem uma parte ali quase, pode se dizer, um pouco sexualizada, com formas corporais ali. Mas, ela não é a monstruosidade que a Riot prometeu. A Riot falou que vai ter um monstro e etc e tal. Até fez, até eu estava comentando que ela poderia ser aquela animação que o cara lá no começo do roadmap colocou aqueles olhos brilhando lá e tal, falando que eles eram a monstruosidade que ia vir. Porém, a Riot comentou que a Belvete não é um monstro desse ano. E provavelmente com a desaceleração... Deus do céu, como que foi difícil falar uma palavra que não é tão difícil. Com essa desacelerada que a Riot deu com campeões novos, ela provavelmente vai ser adiada ainda para o início, para o final, no caso de dezembro, ou início de 2023. Então, a Belvete é apenas uma nóide. Inclusive, a gente viu na música tema dela que mostra alguns conceitos do projeto de arte, em que ela deveria ser mais humana ainda do que ela foi. Então, ela não é um monstro prometido desse ano. Então, ele vai vir no final ou no começo do ano que vem ainda. O que é uma notícia boa, já que ela realmente não é tão monstruosidade assim. E muita gente falou isso. Inclusive, isso aí é até muito meme junto com os pessoal falando no trailer. Mas você tava... E pra finalizar o vídeo, o Yasu vai receber uma... Quer dizer, o Yasu não, no caso. No TFT, você vai como lenda, vai ter uma skin do Yasu Dracomant. E ele vai ser a primeira skin, no caso. Skin, meio que teoricamente a lendária do TFT. Em que vai ter uma finalização. Quando você ganhar, vai ter uma... Tem aquela câmera que gira e tal. E quando você ganhar e estiver com o Yasu, Ele vai ter uma finalização própria que vai mostrar ali... A câmera vai girar, vai mostrar uma lua ali e tal. É bem diferente do que a vitória normal que apenas a câmera chega no seu personagem E começa a soltar fogos, né? Ele vai ter uma finalização própria. O que você achou desse vídeo? Deixa aqui embaixo no comentário. Não esquece de deixar o seu like também. Se inscrever. E também, se você projetar a possibilidade de ser aqui um membro do canal. Com real, você te ajuda o canal e ajuda muito a manter o nosso trabalho ativo. Beleza? Vou ficando por aqui. E eu fui. Tchau!